A segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 38 processos da pauta número 35 em sessão remota realizada na quarta-feira, 29 de março. O presidente da segunda Câmara, Conselheiro Valsino Brás, conduziu os trabalhos com as presenças do Conselheiro Humberto Aydar, dos Conselheiros Substitutos Flávio Luna e Nani de Carvalho Júnior e do Procurador do Ministério Público de Contas, Regis Gonçalves Leite. A sessão que foi transmitida ao vivo pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. Mais informações do TCM na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.